Bom dia, galerinha. Aqui estamos hoje, aqui em outro lugarzinho aqui, ó. Um lugarzinho chamado Camburim. Aqui, meus amores, os caras vizinhas. Olha aquela igrejinha, meus amores. A igrejinha. Aqui, meus amores, hoje aqui eu venho trazer esse vídeo diferente aqui pra vocês. Mostrando aqui a nossa... A nossa cultura aqui do nosso lugar, o nosso artesanato, né? Minha mãe hoje veio tirar a palha aqui nesse botequinho aqui. Aí, meus amores, é assim, eu vim só gravar, porque eu não posso trabalhar, né? Aí, meus amores, é assim, ó. Aqui é o olho. Aqui é o olho. Fechado, tá vendo, meus amores? Ó. Aí, ela vai e lasca. E faz assim, meus amores, ó. Aí, ó. Ó. Vamos ver como é que fica, ó. Não é diferente? Ela lasca. Pra tirar o pó, isso aqui é pra fazer o trabalho, que eles trabalham. Tá gravando. Aí, pessoal, aí, ó. Como é que minha mãe faz, ó. Pra tirar a espalha. Daí, ó. Daí, ó. Daí, ó. Daí, ó. Daí, ó. Daí, ó. Pra tirar o pó. Aí, depois que faz isso aí, 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 minha mãe, aí, mãe, dá tchau, pessoal. Tchau! Trabalho esse daqui, ó. Vem, ó. Ó. Que é o trabalho que minha mãe faz. Vem? É isso aqui que a gente faz com esses olhos aí. A gente não, ela aí. Porque eu não posso trabalhar. Eu trabalhava muito nisso aqui, mas aí, depois que eu tive a legia, eu não pude mais trabalhar. Ela quem faz. Eu vim hoje acompanhando ela aqui, só pra gravar um pouco pra vocês. Pra vocês verem como é o trabalho da gente aqui no Ceará. E aí, ó. O trabalho é pesado. E é isso, meus amores. Aqui é um quartinho, só pra tirar esses olhos. Aqui, meus amores. Aqui, meus amores, de perto, pra vocês verem. Aqui é o pó. Vendo, ó. 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 Esse pó aqui faz cera. Vendo, meus amores. Põe aqui pra farrecer. É que sai desses olhos aqui fechados, ó. Vendo? E é isso, galerinha. Hoje, meu pequeno vídeo pra vocês, mostrando aqui um pouco do... Do trabalho aqui, da minha região, onde eu moro. É esse. Aqui, meus amores, já tem um saco de pó. As tiradeiras que tiraram. Tá vendo, meus amores? Isso aqui é... Ele é o dono do batido, vende. Pra fazer cera. E aqui é assim. Esse lugarzinho... É muito bonito aqui. Cazinha. E aí, meus amores, até a próxima. Quem gostou, já se inscreve. Deixa o like. Deixa o comentário. E até a próxima. Fui. E aí, meus amores. Obrigado.